A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 18 a 22 Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias Mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou Mas Jesus perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém E acrescentou, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia Nós podemos imaginar como a figura de Jesus provocava reações diversas Afinal de contas, quem ele era? Todos esperavam o Messias Mas veem que Jesus não fazia a figura Talvez imaginada pelas pessoas a respeito do Messias Muitos pensavam que ele viesse com toda a força Para enfrentar os poderosos, os romanos, invasores, daí por diante E ele chega manso como um cordeiro E nosso Senhor faz a pergunta aos seus discípulos E aqui, eles não se baseiam mais na opinião corrente Mas tem que responder de forma direta e pessoal A interrogação de Jesus Mas, para vocês, quem sou eu? A resposta vem do apóstolo São Pedro Aquele que tinha, é claro, seus limites pessoais Suas fraquezas Mas ele é capaz de professar com clareza a fé O Cristo de Deus Jesus lhes proíbe espalhar a notícia Porque os outros precisaram passar pela mesma estrada de conversão Não dá para falar deles somente por ter ouvido dizer É necessário ter feito uma experiência pessoal De encontro, de diálogo, de abertura da alma No contato com nosso Senhor É o que nós desejamos que aconteça Na vida de todos nós Palavra de vida eterna Na vida de podes Não dá para começar Não dá para falar Ou só